Então só dessa vez, as garotas da minha turma vão e eu volto cedo, eu prometo, tá legal? Você está perdendo tempo, Jo. Não é justo! Por que todo mundo sai e eu não posso sair? Eu faço tudo o que você me pede a semana inteira e eu nunca me divirto. Pela centésima vez, você não é como todo mundo e existem regras. Eu não pedi pra ser diferente, eu só quero sair e ter amigos e ser como as garotas da minha idade, só isso. Você nunca será como eles. Você tem que se acostumar com isso. Boa noite. Sai! Estarei ao lado. Me chame se precisar. Fala pessoal, aqui quem fala é o Nathan, o vídeo de hoje é a continuação da série de Beyond Two Souls. Então, vamos aqui continuar com essa série que está aberta desde 2014. Então, esse ano, vamos encerrá-la de vez. Vamos falar com o Collor. É sábado à noite e eu estou presa aqui. Collor, eu só quero sair e me divertir. Não posso, querida. São as regras. Vou ameaçar. Vamos ameaçá-lo. É melhor deixar eu sair. É melhor deixar eu sair, porque senão eu vou parar de ir às aulas. E aí pode dizer adeus a qualquer trabalho com o Aiden. Pra sempre. Chega disso, Jody. Tá dando uma de criança. Eita, menina brava. Oh, louco. Vamos... Ir caminhando pelo cenário. Opa, guitarra. Me gusta. Me gusta. Não, não. Nossa. É isso. Toca bem. Toca bem. Triângulo, 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 triângulo. Vai, 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 vai. Tocou bem. Caraca. Essa menina é do rock, hein? Toca um rock pesado. Coitado do garoto que transou com ela na faculdade. Tenho dó dele. Mas enfim. Mas enfim. Vamos continuar aqui o vídeo. Esqueçam que eu citei isso, por favor. Ai, ai. Vou chamar o Aiden. Não tem nada aqui? Ué, mas... Não tem nada. Ah, aqui tem. Aqui já tem. Pare, Judy. Isso não vai te fazer bem. Tá de castigo. Pronto. Você acabou? Tá orgulhosa? Espero que sim. Porque você vai limpar tudo. Oi? Oi? Oi, o louco. Ela se acalmou. Ela destruiu o apartamento primeiro, mas... Ela se acalmou. Tá? Claro. Te vejo. Vixe. Agora eu posso possuir ele. Vamos lá. Vamos lá. Vixe. Já era. Vai fazer tudo que eu mando agora. Me gusta. Muito bem. Olha, me desculpa, Cole. Eu odeio ter que fazer isso, mas... Você entende, né? Eu só... Eu preciso sair hoje. Eu preciso sair hoje. É, eu sei. Agora é tarde demais pra voltar. Hum... Deixa eu verificar o cenário. Por sinal, está muito bonito. Esse jogo é muito bonito. Os gráficos são lindos demais. E tem pessoas que não acreditam que está rodando no Playstation 3. Trancada. Ah, claro que sim. Playstation 3 é um console muito bom. Eu gosto do Playstation 3. Eu acho que a Sony explorou mais do Playstation 3 no finalzinho da geração. No finalzinho da vida do Playstation 3. Eu acho que isso daí foi um pouco errado. Mas, enfim, não vou entrar em muitos detalhes disso. Olá, Cole. Judy. Meio tarde pra passear, não? Ah... Ah, é. Ideia do Nathan. Um tipo de... Treinamento noturno na ala D. Como se os meus dias não bastassem pros experimentos. É engraçado, sabe? Falei agora com o professor Dawkins... Ah, é, 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 ele acabou de me ligar. É, e... Ah, sei lá, é como um raio súbito de genialidade ou coisa parecida. É, pois é. É, ele quer que eu faça esse experimento novo, mas... Ah, sei lá. Ah, os cientistas. Eles nunca param. É, não. O que houve, Cole? O gato comeu sua língua? Hein? Ui. Falar. Ele... Ele perdeu... Perdeu a voz. É... Eu acho que é tipo... Um vírus. É, tipo isso. Isso... Isso é mais... Isso... Isso é mais do que eu tirei dele o dia... O dia todo. É. Espero que não seja contagioso. Você devia estar na cama, se quer saber. É mais seguro, hein? Ah, bom. Até mais. Vamos agora. Nossa. Que fácil. Eu acho que ele ficou desconfiado. Não temos que procurar o carro do Cole. Opa. Volta não. Tem câmeras espalhadas. Melhor não ficar muito tempo aqui. Nossa. Olha só os gráficos disso. Imagine só se isso daqui fosse o mundo aberto. Ia ficar lindo demais. Ah... Aqui. Vamos voltar. É. A chave está com... Cole. Bem, galera. Eu quero falar uma coisa que... Beyond Two Souls... Foi praticamente um erro meu. Eu comentei um erro com ele. Pois... É uma série que está... E liga o motor agora. Pois é uma série que está praticamente desde 2014 no canal. E tipo... Por falta de organização minha. Acabou ficando anos e eu não terminei essa série ainda. Só que nesse ano eu vou terminá-la. Então peço desculpas a vocês por isso. Eu acredito que... Eu aprendi a ter organização agora. Arranca. Tenta não chamar a pensão. Vixe. Ferrou. Que porra. O que houve? Meu Deus, cara, mas que porra de merda foi aquilo tudo? Acho que sei exatamente o que foi aquilo. Eu disse pra não ir e você me desobedeceu. Sabe como isso foi perigoso pro Cole e pra você? Caramba, George, será que você já esqueceu do aniversário da Kirsten? Sabe o que pode acontecer com o Aiden, não é? Eu só estou tentando proteger você. Desculpe. Me desculpa. Eu só queria sair e ser igual aos outros. Eu sei, George. Eu sei. Uau. Cara, Beyond Two Souls. Sensacional, sensacional. Sensacional voltar com essa série aqui no canal. Eu estou adorando. E vamos fazer o capítulo sozinha. Não sei como dizer isso, George, mas tenho que falar. Sua mãe e eu fomos transferidos. Temos que sair da base. Queríamos levar você conosco, mas achamos... Todos acham que seria melhor pra você ficar aqui com o professor Dawkins. Deixa eu ver se tem algum... É claro que vamos visitar você sempre que ter. E, quando estiver, você ficará com a nossa casa. Nossa casa. Ok? Bom, acho que é o melhor. Tchau, querida. Tchau, querida. Eu sei que é difícil. Mas sei que vai dar tudo certo. Temos que ir, Susan. Só me dá um minuto, Philip. Como eu ia dizendo, eu ia ver se tem algum item coletável. Só que parece que não tem nenhum aqui. Cara... Não, não. Eu não vou matar ele, não. Não vou machucá-lo. É, não tem nenhum item. Joji. Estamos aqui. Sempre vamos apoiar você. Nossa. Esse jogo tem uma história muito linda. E eu ganhei um troféu perdoado. Esse troféu eu ganhei porque... Eu não feri o pai dela. Então, por isso que eu ganhei esse troféu. Beyond Two Souls tem uma narrativa, uma trilha sonora. E gráficos lindos demais. E gráficos lindos demais. A prova é o que está sendo mostrado agora. A prova do que eu estava falando agora há pouco. Em questão dos gráficos. Olha aqui, eu estou super cansada. E com sede. E nem imagino. Que porra de lugar é esse? Então, por favor, me dá um tempo, tá? Nossa, pena que Beyond Two Souls não é um mundo aberto. Porque imagine só se fosse um mundo aberto. Eu acho que ia ser um dos jogos mais lindos de mundo aberto. Ao lado de GTA, né? Porque GTA é um dos jogos mais lindos. Eu acho que Detroit, acho que... É esse o nome do próximo jogo da... Cantic Dream. Acho que é esse que é o nome da produtora. Então, acho que Detroit vai ser um jogo muito legal. Acho que... Esse qual que é o nome do novo jogo da... Da produtora de Beyond Two Souls. Eu não me lembro muito bem. Mas, enfim. Vai ficar tudo bem. Estamos no meio do nada. Estou morrendo de sede. E está tudo uma merda. Mas vai ficar tudo bem. Me deixem cair, Zayden. O quê? Quer que ele caia ali a boca agora? Hum. Bem, pessoal. Eu vou deixar o nome do... Do novo jogo. Não precisa ficar nervoso. Da produtora de Beyond Two Souls. Nos comentários. Para vocês verem se vai ser um bom jogo mesmo. Eu estou na expectativa que vai ser um ótimo jogo. Vamos bater na porta. Ué, ninguém vai atender? Desculpa incomodar. É que eu só estou... Procurando um lugar para poder passar a noite. E eu estava esperando... Não pode ficar. Desculpa. Não, não. Olha, por favor. Eu só preciso de um lugar para dormir. Só por algumas horas. Aí... Depois eu vou embora. Eu já disse que não pode ficar. Você tem que ir agora. E aí, quem é que não pode ficar aqui? Meu irmão. Eu sou o Paul. Meus filhos. Tori e Jay. Minha mãe. Tio a Sunny. Não se surpreenda se ela não responder. Ela não fala há anos. Íamos começar a jantar. Quer comer com a gente? Sim. Sim, obrigada. Eu estou com uma fome do caramba. Cara. É capaz de eu não deixar nada para vocês, hein? Vamos comer. Isso. Nada de etiqueta. Aqui nós comemos com a mão mesmo. Pega com a mão, menina. Isso. Come tudo. Come tudo. Vai. Eita. Comida boa. É água, sou. Vixe. Comida com água. Tudo bem, né? Já está, né, meu irmão? Já está olhando para a menina. Já está paqueando a minha personagem. Não vemos muitos caroneiros por aqui. Posso perguntar para onde vai? Eu só continuo seguindo em frente. Acho que se eu continuar andando, vou acabar descobrindo para onde eu vou. Entendo. Navarro. Navarro, né? Somos de Navarro. Quer dizer, o povo é navarro. É assim que nos chamamos. Sozinho? Primeiro rancho que eu vejo em quilômetros. Tinha uma gente nossa aqui. Mas muitos foram para a cidade. A vida é difícil aqui. Ah, cavalos. Rancho, vai. Monge de tudo. Minha família vive aqui há gerações. Eu nasci aqui. Talvez morra aqui. Digo para os meus filhos, Sire. Sei que não tem nada para eles aqui. Mas... Eles querem ficar com a avó e comigo, então... Oxe! Oxe! Por que vão embora? Isso! Então, ok, né? Se eu fosse ela, pegava o prato e levava para o quarto. Calma aí, meu filho. Você fica no quarto. Não importa o que eu ouvi. O que eu ouvi? Como assim? Dá valor à sua vida. Tranque a porta e não saia antes do amanhecer. Eita! Ok, então, né? Então, vamos verificar o quarto. Nossa, olha só! O rosto do personagem. Que realista. Olha só isso. Cinzas. Eu só espero que Beyond Two Souls tenha continuação. Agora vai vir a parte sensual. Pode tirar a mão debaixo da calça aí, meu amigo. Eu sei que você está com a mão debaixo da calça. Isso. Acabou a cena de alegria. Vamos focar no jogo. Vamos focar no vermelho ali, que é a cama. Essa cama maravilhosa, que é vermelho. Olha só que detalhes. Olha só o vermelho assim. Nossa, é um detalhe esplêndido. É um lindo vermelho. Olha, meu coração é vermelho. Meu sangue é vermelho. Tudo é vermelho. Bom dia, meu sangue é vermelho. Você fica no quarto. Não importa o teu filho. Oh, louco. Que sonho foi esse? Caraca. Agora vamos focar no vermelho de novo. Olha só, o vermelho. Esse vermelho é muito bonito. Essa cor é muito bonita. Só que... A melhor parte... Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Bem, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido o retorno de Beyond Two Souls. É isso aí. Vomindo. Beleza. E valeu. E foque no vermelho. Olha só o vermelho ali. Olha que bonito. Grande detalhe. Olha o vermelho esplêndido.